TV Boca Clips, oferecimento Fama Master, Centro de Formação Musical, telefone 4796-523. Você mudou demais, você não era assim. Sinto falta dos teus beijos e abraços, sinto falta de você. O seu olhar é frio, a paixão se apagou. Me evita todo o tempo, toda hora, sinto falta de você, amor. Óleos nos olhos, cartas na mesa, abra o jogo e comece a falar. Se ainda me ama e me deseja, você existe outro em meu lugar. Óleos nos olhos, cartas na mesa, abra o jogo e comece a falar. Se ainda me ama e me deseja, você existe outro em meu lugar.